Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, este ciclo de vídeo que eu estou fazendo sobre Helena Petrovna Blavatsky, eu estou sendo guiado pelo Piri Washington, autor de O Babuíno de Madame Blavatsky, sobre Místicos, Médiuns e a Invenção do Guru Ocidental. O autor é um ensaísta e crítico literário inglês, um livro muito, muito interessante, que está sendo o nosso guia, tá certo? Helena Petrovna Blavatsky era uma grande inventora, ela estava sempre criando fatos, inventando fatos para justificar as suas criações literárias, as suas ficções religiosas. Um desses fatos inventados por Helena Blavatsky foi a sua estadia no Tibete. Ela teria recebido um chamado dos grandes Mahatmas para lá se dirigir e vai ficar lá sete anos no Tibete. Sete anos, o número cabalístico para se fazer um bom aprendizado. Na verdade, o melhor aprendizado possível. Helena vai ser a única terráquea que vai alcançar o posto máximo da iluminação, o posto máximo do aprendizado. Ela vai atingir os píncaros da sabedoria lá durante esses sete anos que ela vai passar morando no Tibete, numa cabana lá em contato com os Mahatmas. e vai evoluindo, 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 subindo na escala espiritual. Nessa época, o Tibete estava fechado, uma zorra aquela região ali, uma região de conflito, espiões da Rússia, da China, espiões britânicos, tudo ali uma confusão. Na época, a Helena Blavatsky já estava com o peso bem acima, fumava para arrebentar e tinha uma vida super sedentária. Não tinha jeito dela sozinha conseguir entrar lá no Tibete. Alguns mais entusiasmados contam que ela escalou as montanhas, aquelas montanhas íngremes e geladas lá do Himalaia. Nem com todo o seu poderio psíquico, ela conseguiria fazer isso. São fantasias. Mas ela vendeu o seu peixe muito bem, e até hoje é comprado. O pessoal da sociedade ateosófica acredita piamente em tudo o que ela escreveu. Por mais mirabolante que sejam suas narrativas, eles leem as suas narrativas como um fiel lê a Bíblia, um fiel ortodoxo lê a Bíblia. Tudo ali trata-se da mais pura verdade. O Tibete, no século XIX, ele foi um motivo de grande entusiasmo dos esotéricos, dos místicos, dos cabalistas. Eles estavam muito oriçados com o Tibete. O Tibete longínquo, exótico. E a Helena Blavatsky também estava nesse bolo aí. Nesse bolo aí, um pouco tempo depois da morte de Helena Blavatsky, um aventureiro russo chamado Nikolas Notovitch. O Nikolas vai escrever um livro que fará muito sucesso, A Vida Desconhecida de Jesus Cristo, na Índia e no Tibete. Esse livro é vendido até hoje. As pessoas leem ali como se estivessem lendo as verdades mais cristalinas. Então Jesus teria passado muitos anos lá no Tibete, aprendendo o budismo esotérico. Na época, havia uma pseudociência que apregoava muito a soberania, o destaque do branco sobre as demais raças. E uma coisa que não entrava na goela desse pessoal era que Jesus era um judeu. Jesus era um judeu. Se vocês forem observar as pinturas todas, não só desse período, mas as pinturas anteriores, Jesus é um sujeito que não tem nada ali de judeu. As suas feições são feições muito ocidentais. Bom, não importa. Acontece que esse pessoal não engolia que Jesus era um judeu. Que Jerusalém era então o centro da espiritualidade do mundo ocidental. Eles queriam fazer essa transferência lá para o Oriente, lá para o Tibete. Então, como Jesus esteve lá muitos anos, aprendendo o budismo esotérico, o Tibete então vai se convertendo no grande centro da espiritualidade, da sabedoria. Porque uma das fantasias desse pessoal era o seguinte, todas as religiões são iguais. Todas as religiões pregam a mesma coisa. Todas as religiões são muito semelhantes. Então, sim, nós podemos pegar um pouquinho de uma, um pouquinho dali, um pouquinho de cá, e vamos juntando e vamos fazendo uma arrumação. E com isso nós construímos ali uma região única, universal, cheia de sabedoria. Essa era a crença, e ainda é, a crença do pessoal da teosofia, e também de muitos esotéricos e místicos da época e de hoje. A Helena Petrovna Blavatsky, quando estava nos Estados Unidos da América, feriu a perna. O ferimento infeccionou, e ficou muito difícil, uma ferida muito feia, difícil ali de tratar. Segundo ela, o médico havia indicado uma amputação da perna. É possível. Mas ela vai se tratar com uma receita ocultista muito antiga e de muito sucesso. cataplasma de cachorrinho branco. Cataplasma de cachorrinho branco. Ela vai fazer o cataplasma de cachorrinho branco, vai colocar na ferida, e a ferida vai sarar. Como é que faz um cataplasma de cachorrinho branco? Eu não sei muito bem, mas eu acredito que talvez seja assim. Você tem que matar um cachorrinho branco, tirar a gordura do cachorrinho branco, misturar ali com uma farinha, fazer um cataplasma e colocar em cima da ferida. Eu acredito que seja assim. Não é uma receita muito politicamente correta você matar o pobre de um cachorrinho branco para tirar a gordura para fazer um cataplasma. Acho que hoje essa receita está em baixa. Mas, na época, ela ficou bastante orgulhosa da cura que obteve com o cataplasma de cachorrinho branco. Em 1877, depois de ter escrito vários artigos, ela vai escrever o seu primeiro livro, a sua grande obra, A academia cai de porrete, detona com a obra, lixo desprezível. Um outro acadêmico diz que no livro dela havia mais de duas mil citações copiadas de outros livros sem citação das fontes. Plágio, plágio. Questionada, e o coronel Olcott, seu grande companheiro nas aventuras lá no mundo do oculto, o coronel Olcott vai dizer Eleila Blavatsky é uma mística muito poderosa, é uma sensitiva de valor. Então, ela, graças aos seus poderes paranormais, ela conseguiu entrar nessas obras, absorver essas palavras e colocar nas suas obras. Ela não leu essas obras, ela não tinha conhecimento desses escritos, mas ela os transcreveu graças ao seu poder fantástico, o seu poder psíquico, o seu poder paranormal, foi que ela conseguiu esse efeito. Portanto, não enche o saco de Helena Blavatsky. Isis Semvel fará um grande sucesso. No século XIX, houve o aparecimento dos leitores semi-instruídos. Havia começado a educação em massas, graças. A educação em massas havia começado em alguns países, então muita gente aprendendo a ler, muita gente lendo, indo a conferências, conferências, indo a simpósios, participando de cursos, entrando em sociedades. Então nós tínhamos sociedade socialista, sociedade feminista, sociedades naturalistas, sociedades vegetarianas. Tínhamos um monte de sociedades e as pessoas começavam, então, a frequentar essas sociedades. Essas pessoas queriam mudanças sociais, mudanças culturais, mudanças culturais, mudanças dos valores, queriam novos valores, o tempo estava, os acontecimentos da sociedade estavam ocorrendo de forma muito rápida. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos. Então, as pessoas queriam mudanças, mas enquanto as mudanças terrenas não chegavam, as pessoas se contentavam com essas mudanças, com essas brigas, com esses conflitos que eram travadas no mundo do oculto, no mundo sobrenatural, no outro mundo. E será nesse, nesse mundo tão desejoso das mudanças culturais, das mudanças sociais, de novos valores, é que a teosofia vai entrar e será um grande sucesso. Então, os livros da Helena Blavatsky serão um fracasso total na academia, vista com desdém, com desprezo, serão totalmente ignorados, bobageadas, dizem os críticos. Mas esses leitores semi-instruídos, que formarão, pelo menos inicialmente, o grande público da sociedade teosófica, vai amar os livros de Helena Petrovna Blavatsky. No próximo vídeo continuaremos com a nossa querida HPB. E aí Obrigado.